Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Hoje, com o capítulo 15 do livro 1 Samuel, nós podemos ver que Deus é plenamente misericordioso, mas que Ele é também plenamente justo. Meu querido amigo ouvinte, é um prazer muito grande estar aqui com você para vermos isso no capítulo de leitura bíblica de hoje. Que Deus é amor, mas que Ele é justiça. Ele abraça o pecador, mas também não apoia o pecador a continuar no erro. Uma mesma pessoa a quem Deus exalta pode também ser rebaixada por Deus. Você sabia? E isso vai depender da atitude da pessoa, porque Deus estará sempre disposto a dignificar seus filhos. Eu estou falando isso, meu irmão, porque a leitura de hoje, que como eu já disse, é 1 Samuel 15, ela começa com Deus exaltando a Saúl, chamando a Saúl com a unção do Espírito para ele ser o representante de Deus. É, o Senhor tinha um grande plano para Saúl. Isso você vê no primeiro versículo do capítulo de hoje. Daí, na sequência, você vê que quem pisa na bola é Saúl. Apesar de que os planos de Deus para Saúl eram lindos e maravilhosos, Saúl, ele literalmente rasgou o lindo plano de Deus, o lindo plano que Deus tinha para ele. Isso você vê ao longo do capítulo de leitura de hoje. Daí, o que Deus mais poderia fazer? Deus não tinha o que fazer, porque Deus respeita as escolhas humanas. Ele respeita o livre-arbítrio, me entende? Ele é ético. E aí, você vê o Senhor Deus literalmente rejeitando a atitude de Saúl. Como Saúl continuava agarrado a suas atitudes erradas, ele próprio acabou sendo rejeitado. Isso você vê no último verso da leitura de hoje, que é 1 Samuel capítulo 15, que eu espero que você leia, tá certo? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.